Bom dia, bem-vindos a mais uma tradicional aula de arte das quartas-feiras. Continuaremos neste bloco a estudar as formas de arte da Antiguidade. Porém, veremos agora como os romanos sistematizaram sua produção artística. É isso aí. A partir de hoje, começaremos a falar de arte em Roma. Nesta semana, nós trataremos apenas da arquitetura, vendo as suas características e percebendo as heranças de outros povos no estilo arquitetônico que chegou até nós e que foi desenvolvido pela civilização romana. Leia o capítulo indicado na apostila, é o capítulo 2 do módulo 2, somente as páginas 16 a 22. Assista a nossa videoaula, cujo link já está disponível no YouTube e estude o material de apoio que eu desenvolvi especialmente para este conteúdo. Também estarei falando sobre este tema na nossa aula online, pelo Zoom. Tá? Então, assistam antes, vejam o material, entrem em contato com ele para que este nosso encontro online seja mais prazeroso para vocês e que seja mais proveitoso, já que o nosso tempo é muito curto. Todas essas informações, materiais, vídeos, atividades foram postadas no portal do SESI e foram colocadas nas nossas salas de aula do Google Classroom. Lembrem-se que as atividades têm que ser respondidas e enviadas diretamente pelo Classroom. Ok? Bons estudos e vejo vocês na nossa aula pelo Zoom.